Toma, 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 Se concentra, senta-dia Tão paulo de calcinha Joga Brogo P'llervoso Se quiser jogar pros crianças Se concentra, senta-dia Te ter grau à casa E se concentra, senta-dia Se tá, tchau, 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 tchau Se concentra, senta-dia Tão paulo de calcinha Joga Brogo P'llervoso Se quiser jogar pros crianças Se concentra, senta-dia Vem fazendo movimento, pente o carro Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Vem fazendo movimento, pente o carro Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Querem que se foda na suba, te tapo, pão Tchau, tchau.